O corre-corre por aqui parece não ter fim. Todo ano é assim, pequenos ajustes de decoração, a finalização dos pontos de alimentação e bebida. Nós estamos absolutamente assim, tranquilos, nós temos aí seis dias pelo menos para fazer os ajustes de montagem. Depois é só a parte de abastecimento, são os suprimentos de alimentação e bebida. Será que é de 200 trabalhadores se revezam dia e noite e todos os dias aqui no Parque Vila Germânica para dar conta do recado e montar a estrutura necessária que irá receber os visitantes a partir do dia 4 de outubro. O Waldir veio de São Paulo. Até sexta aí que é o prazo da gente entregar aí, vai dar tudo pronto sim. Depois de ver tudo pronto, fica aquela sensação de dever cumprido? Com certeza e orgulho, né? Orgulho de você estar fazendo essa festa que não é todo dia, não é todo ano, não é todo mês, que tem uma festa alemã no Brasil, né? A cervejaria patrocinadora da festa anunciou na manhã desta quarta-feira o tema escolhido, que pretende transformar a vila numa grande estação de trem. Nove tipos de cerveja serão oferecidos ao público durante a festa. Além de trazer todos esses estilos, a gente quer celebrar esse ano a Blumenau como a capital nacional da cerveja, né? Recentemente foi, o governo brasileiro promulgou a Blumenau como o grande centro cervejeiro do país e aí obviamente a gente vai ratificar esse título de Blumenau. A cervejaria se prepara também para o tradicional Prózet, evento que acontece neste sábado. a partir das três horas da tarde, no pavilhão da Eiseban, na Vila Germânica. É aberto ao Blumenauense, ele tem uma entrada livre, onde o Blumenauense vai poder, não só o Blumenauense, mas a população regional, poderá entender um pouco mais o que é que a gente está trazendo de conceitos, de novos estilos cervejeiros. É um carinho que a gente sempre faz esse ano, né? Gostaria de chamar ao palco...